Olá pessoal, hoje domingo, hoje na oficina 22 de janeiro, estou aqui acertando, colocando um novo cabo nessa faca, porque é uma faca muito boa, mas quebrou aqui, o antigo, e encerrei, tirei, já lixei aqui, limei, vou molar ela melhor, estou fazendo um cabo aqui roxinho e mesclado, dizendo para vocês que a próxima peça do canal, vai ser usado esses pallets de eucalipto aqui, mas é pallet já, ele foi comprado, desmontado, sem montar, a empresa vendeu antes de montar, antes de pregar, então, muito bom, não tem marca, para uma mesa para um amigo meu, sabe, bem organizada lá, olha que legalzinho que ficou, aí ó, está limpinha agora o local das máquinas, todas elas aí, além do torno que está ali, essa madeira aqui gente, ó, roxinho e caixeta, isso aqui é caixeta, bem branquinho, essa madeira que eu vou usar para fazer, como eu anunciei no vídeo anterior, vou utilizar para fazer um armário, armário para pia do banheiro lá da minha suíte, lá do meu quarto, motosserra que eu agradeci o cara, está funcionando bem, toda hora eu dou uma ligadinha nele para ele, para eu não esquecer o jeito, ainda tem esses topos aqui daquele espaço, também estou com não pregado, tá, ó, tudo zero, ó, muito pesado, que eu acho que essa madeira está meio verde ainda, eu vou usar para fazer alguma coisa, talvez até os pés da mesa, colocando um sobre o outro, então, está aí a faca gente, eu botei o cabo nela, ó, o serviço de hoje aqui, ó, está secando, passei verniz EU10, que é esse verniz aqui, ó, que ele é resistente a contato, pode até ser colocado em piso, pisar em cima, é muito bom, o verniz monocomponente, PU, passei, então, porque essa capa, o cabo vai ser manuseado, né, então, tá aí, ó, botei o roxinho para dar um diferencial, aí está a faca, o serviço de hoje, outra coisa que eu fiz hoje aqui na oficina, com esses suportezinhos aqui, ó, para colocar as parafusadeiras, e o pinador, e o grampeador pneumático, já falei que eu fiz uma prateleirazinha para colocar as ferramentas aqui, e organizei as aqui de baixo, opa, acho que eu guardar essa gaveta, do mesmo jeito que eu estou cortando esses tocos aqui, ó, cortando esses tocos, que são bons, tá, são sem prego, como eu já disse, toda madeira sem prego, já cortei, tortei aqui, ó, né, era uma peça, era uma peça inteira, era uma peça inteira assim, foi cortada ao meio, para virar toquinhos, e eu vou, já lixei, vou fazer um teste, se eu consigo, usando cavilhas, emendar três toquinhos deles para fazer a altura da mesa, se não, ia ficar muito pesado se eu colocasse eles na posição assim, horizontal, aí eu resolvi partir o meio, porque estava muito grosso, e estava quase com sete, de sete por sete, né, uni-los, com cavilha e cola, né, três toquinhos, vai dar, vai dar uma altura boa aí, provavelmente uns 40, com 2, dá um 27, né, 13 e meio, com mais 13, 27, com mais 13, 40, vai ficar com 40 de altura, que acha que é a altura que ele quer, vou fazer teste, se funcionar, a mesa será feita, então, com os pés dessa forma aqui, e ali estou fazendo o teste de cor do tingidor, valeu? Aí, amigos, já passei a seladora, passei um verniz filtro solar, estou testando aí, para ver a coloração que vai ficar, ver se é essa que meu amigo vai agradar, porque ele, esse, essa mesa de centro dele, vai ter que combinar com outros móveis, já do ambiente externo dele, para o ambiente externo, então passei verniz triplo filtro solar, aparentemente vai ficar bom, tá? É um teste, é lógico, né, estou testando madeira, depois fazer definitivo. Finalizando o dia aqui, para dizer a vocês, que os filhotes que sabiam, o último saio do linho hoje cedo, felizmente, coisa da natureza, um já morreu, porque as cachorras pegaram, ele voou, já tinha voado ontem, foi lá para o mato lá fora, ó, onde fica os macacos e tal, só que de manhã cedinho, ele retornou, bateu na janela lá da frente do quarto, caiu, as cachorras pegaram, a gente estava deitado ainda. Então, gente, é isso aí, ó, fiz nada aqui fora, não, é, testando essa madeira tingida aí, e, e preparando, me preparando para fazer a mesa do meu amigo dessa madeira aí, valeu? Tenham todos um bom resto de domingo, tá? Fiquem com Deus. Um abraço.